Existe um programa que vai te dar Existe um amigo que vai te ensinar Um programa drogas merece atenção Pra manter seu saco eu preciso dizer não Proede é um programa Proede é a solução Lutando outras drogas E se não vai dizer não Proede é um programa de batalha E se não vai dizer não Estou no quadro do próprio Controlando a pressão Descentro a sua consequência Resistindo a pressão Lutando outras drogas E se não vai dizer não Que o que é o próximo Te ensina um amigo Mas sua decisão Proede é o programa Proede é a solução Lutando contra as drogas Vem se dando a decisão Proede é a solução Lutando contra as drogas Vem se dando a decisão Proede é a solução Lutando contra as drogas Vem se dando a decisão